O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Olá, tudo bem? Eu vim apresentar para você o Chromecast, um aparelho que torna possível que você assista a Lagoa TV na sua TV em casa. Se você não tem uma Smart TV, você pode usar este aparelho, que é ligado no HDMI da sua TV, para assistir a Lagoa TV. Você sabe o que é mais legal? Não precisa mais usar controle remoto. Eu já abandonei o meu depois que eu comprei o Chromecast. O meu controle remoto está aqui. Na palma da minha mão é meu smartphone. O smartphone ligado no Chromecast através da rede Wi-Fi. É muito fácil. Você vai ver agora como fazer isso. O Chromecast vem nesta embalagem com este selo, que é muito fácil de abrir. Então, você abre o Chromecast, tira da caixa, e este aqui é o aparelho que através da rede Wi-Fi conecta o seu telefone com a sua TV. E o melhor, não ocupa o seu telefone. Se você sair da sua casa e quiser deixar os seus filhos assistindo alguma coisa na TV ou quer deixar mais alguém da sua casa olhando alguma coisa, está aqui. O Chromecast é a solução porque ele não ocupa o seu telefone. O telefone celular é apenas o controle remoto do Chromecast. Vamos aprender aqui como instalar. Na caixa vem o Chromecast e também um cabo USB, que é um cabo de alimentação para o aparelho. Com o Chromecast e o cabo USB, eu vou conectar um no outro, e em seguida vou trazer aqui para a TV. Eu vou primeiro conectar a entrada HDMI da TV, e em seguida o outro lado do cabo conectar na porta USB. E está pronto, está conectado o meu Chromecast na TV. Bom, como você viu, a gente conectou o Chromecast na porta HDMI da TV e também com a alimentação USB do próprio aparelho de TV. Usando o meu smartphone, eu vou configurar o Chromecast para que ele se conecte na mesma rede Wi-Fi que o telefone está usando. Vamos lá. Primeiro ele me pergunta se eu vejo o código que aparece aqui no canto da tela. O mesmo código está na tela do celular. Em seguida eu vou dar um nome ao aparelho, como nesse caso, o TV Sala. Algumas opções como enviar dados e também ativar o modo visitante estão disponíveis. Então basta continuar. O próprio Chromecast vai localizar a principal rede de Wi-Fi que o telefone dispõe. No nosso caso, é a rede aqui da Lagoa TV. Vou configurar essa rede com a senha e vou digitar a senha aqui do Wi-Fi. Bom, terminei de digitar a senha. Ele está configurando agora o Chromecast para que ele se conecte na mesma rede Wi-Fi. O meu smartphone também precisa passar por essa rede. Afinal, ele está aqui usando a rede do Chromecast. Terminada a configuração, o Chromecast vai sair da sala de configurações e estará nessa tela inicial. Aqui no smartphone, eu vou apenas continuar. E ele está pronto para transmitir do smartphone para a tela da TV. Mas e agora, como é que eu faço para assistir a Lagoa TV no meu celular? Bom, eu recebo as notícias da Lagoa TV no meu WhatsApp. Então eu farei o seguinte. Vou abrir o meu WhatsApp. Abrirei a última notícia enviada pelo WhatsApp na página da Lagoa TV no celular. Escolho o vídeo que eu quero assistir. E logo vai aparecer aqui no cantinho o comando para enviar para o Chromecast a imagem. Pronto. A partir desse momento, eu posso assistir através da minha TV as notícias da Lagoa TV com todas as informações aqui de TAPS. Então você já sabe, com o Chromecast e com o seu smartphone na mão, é possível assistir as principais notícias aqui da Lagoa TV na sua TV de casa ou onde você estiver com o seu WhatsApp. E aí E aí E aí